E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez através desse vídeo aqui estamos realizando aqui serviços de manutenção, soldagem de suporte, cantoneira de 2 polegadas nessa chapa. Mas o objetivo do vídeo é mostrar a preparação antes da soldagem. E o que seria isso? É a limpeza. O local a ser soldado tem que estar totalmente limpo. Como vocês estão vendo aí, independente se é suporte ou tubulação, tem que limpar toda a superfície, tirando tinta, tirando sujeira, carepa. Isso vai facilitar bastante na sua soldagem. Vai evitar de grudar o eletrodo, evita também respingo. E na hora de mandar o material, você vai ter uma boa visibilidade da poça de fusão. Então você que está começando agora, evite de soldar sobre sujeira. Aqui a gente já preparou todo o suporte a ser soldado. Onde vai acontecer a soldagem, como vocês podem estar vendo aqui, retiramos toda a tinta, carepa. Isso vai facilitar muito a não grudar o eletrodo. Até mesmo vocês vão ver que vai ter muito pouco respingo. Tudo isso por causa da boa limpeza. A limpeza é a base de uma boa soldagem. Toda solda, em qualquer processo, tem que ter a limpeza. E vocês vão notar a diferença de soldar em uma superfície limpa e em uma superfície suja. Agora, note a poça de fusão. Olha como ela anda suavemente. Ela não está brigando com a sujeira. Ela pegou uma superfície totalmente limpa. Então, aqui é só mandar material. Não precisa nem fazer nenhum movimento. É claro, se você quiser fazer movimento, pode fazer. Mas aqui é só derreter o material. O eletrodo aqui de 2,5, uma amperagem de 100 amperes. Agora, note aí, pessoal. Olha a quantidade de respingo. Muito pouco. E agora, olha a facilidade de sair a escória. Como vocês estão vendo aí, olha, ela está subindo sozinha. Isso acontece quando você acerta na amperagem e quando ela pega uma superfície limpa. Então, pessoal, independente se é suporte, se é tubulação, você tem que fazer uma boa limpeza para ter uma boa soldagem. Consegue ver aí como a facilidade que a escória solta? Olha como a superfície da soldagem, como ela está uniforme. Olha como ela solta facilmente. Então, pessoal, eu vou estar sempre mostrando aqui alguns serviços de manutenção. Se você está começando agora, se você gosta de soldagem, eu vou estar sempre passando aqui algumas dicas, alguns macetes, informações para ajudar você que está começando agora. Então, se inscreve no canal, aciona o sininho. Quando você aciona o sininho, toda vez que eu postar vídeo, vai chegar uma notificação para você assistir o vídeo. E já que assistiu, deixe seu joinha. Beleza, pessoal? Então, eu vou estar sempre postando vídeo aqui para ajudar você, que está começando agora a se desenvolver na soldagem. Então, não esquece de... Olha aí, pessoal, como a soldagem ficou toda uniforme. Beleza, pessoal? Então, obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Fui! E aí